E aí, pra começar, cola pra cá, é bola! E diferentemente, não menos importante, cola pra cá, Cairos! Ai que lindo! Vai dar merda, vai dar merda! Vai dar merda, vai dar merda, vai! Vai dar merda, vai! Mano, vem se não tá pegando na câmera, meu! Tá pegando o quê? Aê, o Mano Cairos tá conseguindo chegar na Sérgio! Aê, dá espaço aí pro Mano Cairos! E aí? Aí, por favor! Eu ia falar um bagulho muito lá ele, lá ele! Aqui, ó! Já falou lá! Chegou, chegou! Ah, vai tá foda hoje, mano! Tá, mano! Ô, o povo cê fala cinco vezes, aí pra trás! Esse cara tá dois minutos... E aí, moço? Ô, GB! Só vê se tá suave aqui, a câmera! Quem começa? Tá suave, né? Mano, só parou, acabou a batalha! Começa no início da chamada! Trinta segundos, terceiro round, é bate e volta! Dois, 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 demorou? Chega vai ficar no toque, né? É isso, tá certo aí? O Big Z, tudo suave? Tudo certo! Pode soltar! Live aqui, câmera, velho, volta! Quem começa? Só fica aqui, monstro! É isso! Pode soltar o dente, mano! Quem começa é o Polo! E o que cês querem ver? É o Polo! É o Polo! Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIPPER! 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 Se tu ama essa cultura de improvisação, barulhos é o Caldeirão! Barulhos é o Caldeirão! Quero ver, eu quero ver! SANGER! Eu quero ver, eu quero ver! SANGER! É isso! Ok, ok, certo, rapaziada, ok? 3, 2, 1, e vai! É 3, 2, 1, tipo a contagem! Olha quem tá na minha frente, você já sabe que cê não tem bagagem! Por isso que cê não é oponente! Hoje pode até tá frio, mas sabe que pra mim nunca é diferente! Sou vice-mece de cerimônia, até na Patagônia eu faço a chapa fica bem quente! Pô, vivo aqui desse jeito! Cê tá ligado, não é padaria! Como se fosse a chapa esquentando, você sabe que não tem hipocrisia! Que que é pra mim, você é um sequela! Cê tá ligado, é um MC Nutella! A chapa que ficou quente pro meu oponente derreteu que nem mussarela! Pô, cê tá ligado, não manja da assunto! Quando eu pego esse drop do beat, meu mano, aqui você vira presunto, cê vira de puta! Que agora, que agora, que agora, quem rima ou cairois? Você fala várias paradas, mas sabe que agora quem manda é nóis! Como cê fala que eu não tenho bagagem? Eu te mostro com a proposta, tenho bagagem no rap e eu tenho viagem! E hoje o seu crânio eu levo nas costas! Cê tá ligado, mas deixa o tempo que eu faço! Mas sabe que eu bato, você falou para a risa! Mas sabe que eu te corto do campeonato! Cê falou de mussarela, só que agora você é freguês! Acho que corre igual o Mbappé, hoje amassei esse pão francês! Cê é louco! Bagulho foi sincero! Muito barulho pra esse holder! É isso! Pornem de rimas, rapaziada! Quem curtiu as rimas do meu mano Apolo, faz muito barulho! Diferentemente, quem curtiu as rimas do meu mano Kairos, faz muito barulho! É isso! Kairos, um a zero! E tudo que vai! Volta! Então levanta as duas mãos geral, certo? Todo mundo, todo mundo, todo mundo, meu mundo! Tá lindo, rapaziada! É isso mesmo! Isso é Guarulhos, porra! Ela é do seu mesmo! Eu só quero se referir Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar Em ter a consciência do corpo desse lugar Entendeu? Ô! 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 Eternizando o sabotage do sistema Eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? 26 anos, hip-hop, mantenha sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Fuguei no gol! 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 Eu fiz orações, naquela que cê não vinga Eu toquei corações, por isso que eu sou o Coringa Jogando em posições, todas assim, tipo igual Coringa No Real Madrid, no meio de campo, eu sou o Camavinga Você tá entendendo? Você não é o Mbappé Mas hoje na batalha pode começar a correr Cê nunca vai chegar, por isso cê não inova Mbappé, eu sou o Macy, tô tirando a sua copa É, tem a semelhança do Apolo com o Mbappé Se você quer entender, eu explico pra você Ele com 19, foi campeão mundial Quando eu tinha 17, eu ganhei o estadual Essa é a semelhança e tem a diferença Cê carrega meu crânio, te explico nessa essência Eu não carrego o seu, tem peso na consciência Aí sendo um aguento meu, que é o peso da inteligência É isso, é isso, é isso É isso, já deu o terceiro round, certo? Muito barulhos pra vocês aí, certo? O bagulho vai começar de novo E aí, tudo na bala? Solta o beat Aê, levanta as suas mãos, por favor, por favor Minha mãe, compiteira, fez brigadeiro com skunk O que vocês querem ver? Minha mãe, compiteira, fez brigadeiro com skunk O que vocês querem ver? O B Charlotte Go! Eu ouvi você falando que era instantâneo Que no final das contas ia levar o meu crânio Eu sempre fui o rei, gritando desmereço Ele queria com... agora que é minha cabeça Ah, pra que que se você só trava Você nem tem o dom de mexer com as palavras Freestyle instantâneo, que nojo Você morreu em três minutos e seu vulgo nem é miojo Meu vulgo nem é miojo Você tá mandando essa rima de novo Parceiro, você é um iludivo Eu sou Madreco, a hora que eu destravar Você sai fugido Você não é uma Draco Sem maldade, manda pra mim, seu freestyle é feio Sem maldade, esse daqui que eu argumento Eu sou um pente cheio Só que é de conhecimento Você é um pente cheio Por isso eu me escarto Você é um pente cheio Eu sou um pente gás Você não entendeu Você que não ouve Eu sou Drake Ele tem que tá fugindo do Brasil Sou do cruz do Brasil O Drake que eu saiba ele é o mano que odeia o Rio Mas eu amo São Paulo e amo a poesia Tô com um pente cheio e você com a mente vazia Ele ama São Paulo Me tomou de pá Você ama São Paulo e hoje eu vou contrariar Você que não entendeu seu arrombado Igual o JP vai se fuder Você traz no São Paulo Rima de outro mano Eu sou a rima, você não é insano Quer me ganhar com rima ponta? Vai tomar no cu você que você não paga minhas contas Rima de outro O, 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 o... Muito, muito honesto. Tem, dois, três, andar. Como cê fala que essa rima é pronta? Tometez Manu, eu não pago as suas contas. Mas tem um problema, eu corto as suas 맛as. Eu não pago as suas contas, mas eu te mando da sua casa. Cê manda na minha casa. Cê é minha mãe, você o quê? Ô, meu quebrada. Sem maldade, vai se fuder. Eu nem sou da Estudantes e tenho mais do que você. Eita porra Você é louco O Marilho foi sincero, certo? Mano, quero pedir foco na votação Por favor Por ordem de rimas Quem achou que Cairos foi superior Faz muito barulho Diferentemente Marilho está aqui com as imagens de Apolo Com vocês, Apolo, próxima fase Muito Marilho para o Cairos aí, rapaziada Obrigado